Olá amigos do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, o canal Arte Dois Irmãos e também o canal Que Precisa. No vídeo de hoje, amigo, nós vamos mostrar para vocês um bolo de queijo fofinho, delicioso, galera. Um bolo muito bom, fácil de se fazer. Então, se você quer aprender a fazer esse bolo de queijo fofinho, assista o vídeo até o final. E não se esqueça de comentar aqui embaixo, deixar o seu like e se inscrever se você gostar do vídeo. Então, sem muito papo, galera, vamos aprender a fazer esse bolo de queijo fofinho, delicioso. Vamos lá! É isso aí, galerinha. Então, nós vamos precisar de duas xícaras de leite, uma xícara de açúcar, uma xícara e meia de farinha de trigo, uma xícara de amido, duas colheres de margarina, uma colher de fermento, três ovos e cem gramas de queijo ralado, pessoal. Esses são os nossos ingredientes. Esses ingredientes, pessoal, vão estar todos na descrição aqui do vídeo. Primeiramente, pessoal, no liquidificador, nós vamos colocar os três ovos e vamos bater aí por um minutinho. Vamos misturar só os ovos primeiro. Bater eles por um minuto. Então, após um minuto, nós vamos colocar os outros ingredientes. Vamos colocar a margarina, as duas colheres de margarina. Nós vamos também adicionar aqui, pessoal, o queijo ralado. Essa receita fica a dez, pessoal. O cheiro vai longe. Quando começa a assar, então, vamos colocar aqui as duas xícaras de leite. Vamos colocar agora, pessoal, uma xícara de açúcar. Vamos adicionar também o amido de milho. Eita, que fica sensacional, pessoal. Uma delícia mesmo. Então, a farinha de trigo, pessoal, nós só vamos colocar depois que o liquidificador já estiver misturando esses ingredientes que nós colocamos aqui agora. Senão, ela gruda aí no liquidificador e não fica legal. Aí, pronto. Tá misturando, vocês fazem assim. Você vai colocando aos poucos. Desse jeito que vocês estão vendo aqui. Aí não vai grudar aí no liquidificador, na lateral dele. Pronto. Então, deixa eu misturar aí mais uns trinta minutinhos. Misturar bem. Trinta minutos também é muito. É uma meia hora, né? Trinta segundos, pessoal. Então, após esses trinta segundos misturando, nós vamos colocar aqui o nosso fermento. Uma colher de fermento cheia, pessoal. Vamos dar uma misturadinha aqui. Mas, né, vamos dar aí uma pulsação no liquidificador. Vou misturar rapidinho, ó. Pronto. Aqui já tá bom. Agora, numa forma, pessoal, já untada. Com farinha de trigo e margarina. Vocês untam ela. E leva já no forno. Lembrando que o forno tem que tá pré-aquecido. A 200 graus. Tá, pessoal? E deixe lá no forno por 40 minutos. E após os 40 minutos, olha como ficou, pessoal. Sensacional. O cheiro vai longe. Pessoal, eu vou desenformar ele aqui pra você. Mas ele tá quente, viu? Vocês vão ver que na hora que eu desenformar ele, olha, isso aqui é o teste. Uma faca com ponta. Olha como ele tá limpinho. Fica muito bom mesmo. Muito saboroso, pessoal. Vamos aqui soltar ele pelos lados. Mas a gente untou ele tá soltinho. É só pra não ter o erro de grudar, né? Então é melhor a gente cortar do lado. Cortar não. Passar a faca pra soltar. Olha só, pessoal. Olha como tá quente. Chega, tá saindo fogo. Acabei de tirar ele do forno. Mas ficou sensacional mesmo. Agora nós vamos virar ele pro outro lado. Hum, pensa num bolo bom, meus amigos. Eu vou cortar. Não vou cometer o erro de gravar essa receita e não cortar pra mostrar como ficou por dentro. Olha só, ficou fofinho. Delicioso. Se vocês quiserem deixar ele mais no forno, pessoal, pra ele ficar mais pretinho em cima, que ele fica um pouco moreninho, vocês deixam. Mas assim pra mim eu já acho delicioso. Olha, pessoal, como ele ficou por dentro. Eita lasqueira. Ele tá pegando fogo. Pegando fogo mesmo. Tá muito quente. Deixa esfriar, viu, pessoal? Eu só cortei aqui pra mostrar logo pra vocês. Vai que eu esqueço. Olha. Meu Deus, ele fica assim, ó. Meio quento com o cara do queijo. Ele fica muito bom. Fofinho. Quando ele esfria, então, pessoal, ele quer esfarelar. Viu? Muito bom mesmo. Se vocês gostaram, deixa um joinha. Se inscreva no canal, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu!